Recebendo aqui no Instituto do Grande Jornal, o pré-candidato a prefeito de Terezina pelo Partido Novo, Tony Kerley. Bom dia! Bom dia, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. A primeira pergunta, eu queria saber quem é Tony Kerley, para que o público consiga conhecer realmente esse pré-candidato a prefeito de Terezina. Quem é Tony Kerley? Olha, eu sou um cidadão comum. Sou, antes de mais nada, professor. Eu acho que essa é a característica que mais me define, porque é o que eu faço todos os dias, de 6 da manhã às 22, eu dou aula num turno pré-matutino, há quase 13 anos. Então, quem mais me conhece em Terezina, me conhece da sala de aula. Mas, graças a Deus, muita gente me conhece, que eu já formei só aqui em Terezina, mais de 20 mil pessoas. Eu sou o professor que mais tem turmas e mais está dentro de sala de aula no ensino superior aqui, eu tenho 25 turmas, é muita gente por essa figura que me conhece. Então, quando você ouvir falar no Tony Kerley, você vai ouvir muito das pessoas falarem, ah, foi meu professor, é um professor, eu conheço como professor. Mas eu também sou empresário, eu tenho meus negócios, tenho empresas em três diferentes setores. Sou uma pessoa que veio do interior do estado, de Marcolândia, no Piauí, passei a morar em Terezina com 15 anos, e de lá pra cá eu construí uma história nessa cidade, a partir da educação, que foi o que transformou a minha vida, e das minhas ações enquanto empreendedor. O que fez o senhor entrar para a política? O senhor é um empresário, um pesquisador, bem sucedido, mas o que foi que fez o senhor decidir entrar na política, disputar a prefeitura de Terezina? Eu faço, sou envolvido em trabalho voluntário, em projetos sociais, desde a adolescência. Eu fui, com 12 anos, já estava no projeto Amigos da Escola, por exemplo. E eu desenvolvo, já do ponto de vista, enquanto professor, enquanto pesquisador, desenvolvo um trabalho nas comunidades, já há 12 anos, que envolve a capacitação técnica para microempreendedores. Então, a gente, eu com os meus alunos, a gente percorre empresas e ministra cursos de treinamento, porque é para esses microempreendedores que a gente entende que isso é um processo de transformação. Naquela pequena empresa do bairro, vive ali, daquilo depende de uma família, daquele negócio, do sustento deles. E nunca tive nenhum interesse na política, a gente faz isso como um trabalho mesmo, das nossas pesquisas que a gente desenvolve. E, na pandemia, eu comecei a parar nos sinais, nos semáforos, muita gente pedindo ajuda, muita gente ficou lotada, todo semáforo de Terezina, pessoas pedindo comida. E eu passei a encabeçar um outro projeto social que eu sou envolvido nisso, não vou tocar nele porque isso eu não quero que entre nenhum fim político, eleitoral, seja associado a isso. E passei, com esse projeto social, a estar presente dentro de várias comunidades da cidade de Terezina. Percorri a periferia mesmo por meio desse projeto social. E eu chegava em casa, tinha certos dias que eu começava a chorar, que nem um menino. Então, vendo aquela situação de algumas famílias. E isso foi mexendo com o meu coração, de uma forma que eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso não pode ficar desse jeito, tem que mudar todo o cenário dessa cidade. A cidade está um caos, está acabada, está destruída. Eu acho que a gente nunca viveu uma Terezina como a gente vive hoje, nesse momento. Por mais que o histórico das últimas gestões também, anteriores, não sejam também muito boas. Porque quando a população colocou o atual prefeito, o atual gestor, já era uma tentativa desse sentimento de mudança de gestão municipal, por exemplo. Professor, o senhor tem 34 anos, é jovem, e está se candidatando pelo Partido Novo. O que o Partido Novo tem de novo? Qual é a prática nova? Como é que são excluídos os candidatos? Qual é a proposta do Partido Novo? O primeiro ponto é que a gente é o único partido que não usa o fundo eleitoral. Então, a gente não utiliza o fundo eleitoral, que é um recurso de impostos do cidadão, numa campanha. Minha campanha, eu brinco aqui, que comparada a dos outros candidatos grandes majoritários, vai ser uma campanha franciscana. Então, são recursos próprios, em parte do próprio candidato, mas principalmente a arrecadação de doadores, com a ideia do partido. Se você tem boas ideias e boas propostas, você precisa convencer pessoas que essas suas ideias e suas propostas são boas. E em uma semana de campanha oficialmente, eu estou extremamente feliz e surpreso com isso, Feitosa. Eu nunca recebi tanta ligação, tanta mensagem em minha vida, até 1.900, mais de 1.900 mensagens aqui para eu responder. E eu não estou dando conta no telefone de muita gente que eu conheço e muita gente que eu não conheço, postando lá na rede social e me marcando, mandando um WhatsApp, mandando um direct no Instagram. Olha, aqui na minha casa, todos os meus votos vão ser de você, porque nós precisamos de uma mudança na cidade. Nós temos esse sentimento de mudança. Uma outra coisa do partido é que qualquer cidadão pode entrar nesse partido. Eu era uma pessoa que eu não sou político, eu não tenho cacique político, eu não tenho nenhum apadrinhamento político, e estou numa candidatura majoritária à cidade de Teresina, numa capital do Brasil. Qualquer outro partido, para você conseguir isso, ou você teria que ser um grande político, o manda-chuva dele, o cacique dele, ou estar lá indicado por ele para ocupar uma candidatura dessa majoritária. Você, qualquer cidadão, pode se inscrever, e eu convido isso, se inscrever no processo seletivo do Partido Novo. Ocorre um processo seletivo com várias etapas. Como é que é esse processo? O de vereador é diferente do de prefeito, mas o meu de prefeito, por exemplo... Sim, como é que o senhor chegou lá? Eu me inscrevi no processo seletivo do partido, eu fiz uma prova de alinhamento das ideias, ideologias do partido, se você acredita e crê nessas concepções. A gente faz um outro questionário, uma outra avaliação, com possíveis propostas preliminares, por que a gente entrou, o que a gente quer mudar na política e na cidade, até uma última etapa, por exemplo, que eu fiz do processo seletivo, que eu entro num simulador de inteligência artificial, em que ele vai me fazer certas perguntas. Isso é uma das coisas que o Novo é diferente, porque ele não aceita corrupção, ele não aceita compra de votos, barganha política. Então, eu tinha um simulador que eu estava de frente a um vídeo de inteligência artificial, que ia ser feita uma análise psicológica das minhas expressões e das minhas respostas, para saber se é verdade, com perguntas com um tempo bem limitado, como se você pegar um secretário seu desviando dinheiro, ou com uma prática ilícita, o que você faria? E eu tinha que responder isso, por exemplo, no processo seletivo. Se você pretende comprar votos, então o processo seletivo, ele tenta eliminar pessoas, você não precisa ter um nível de conhecimento de outro mundo, mas ele não quer que entrem no Partido Novo, pessoas que tenham tendência a entrar na política por algum benefício próprio. Isso foi aqui em Teresina? Todas essas etapas a gente faz daqui mesmo, e no caso de prefeito, você chega numa última etapa que tem uma entrevista com os próprios dirigentes do Diretório Nacional. Então, eu tive uma entrevista com o Mitrô, que foi vice-presidente, candidato a vice-presidente na última eleição, pelo Partido Novo, e outros dirigentes nacionais e dirigentes estaduais, que eu tenho que apresentar para eles um plano de governo para a cidade. Quais são as minhas propostas e qual seria o meu plano de governo? E a gente elaborou um plano de governo em 12 dimensões, em 12 áreas prioritárias, desde áreas mais tradicionais, como saúde, educação, segurança. segurança, porque agora a guarda municipal vai ter atividades mais complexas de polícia, e não apenas de guarda patrimonial, com essa mudança que vai ter. E até questões que envolvem meio ambiente de saneamento básico, por exemplo. Eles ficaram encantados com as propostas, e aí foi nessa última etapa, eu fui aprovado no processo seletivo para ser pré-candidato. Por exemplo, o senhor já está consolidado como candidato do Novo, em Teresina. Hoje, por questões de justiça eleitoral, a gente não pode falar em candidato, apenas pré-candidato. Então, hoje eu sou pré-candidato do Partido Novo, e vai ser uma coisa que vai, com certeza, se concretizar após convenção do partido. É um caminho sem volta. Não há desistência, nem da minha parte, nem do partido. Já foi declarado nas próprias redes sociais do partido, estadualmente e nacionalmente, repostando essa publicação, que é oficial pelo partido, essa minha pré-candidatura. Nós temos um olhar do Novo Nacional para a Teresina, de uma forma especial para essa campanha. Temos o apoio, vamos ter dirigentes nacionais vindo à Teresina pelos próximos meses. Temos uma perspectiva do Zema, do Deltan, do senador Girão, do Ceará, do próprio Eduardo, que é o presidente do partido hoje. E o Van Ratter? O Van Ratter, eu não posso confirmar que possa vir, mas é uma das pessoas possíveis. Esses outros quatro nomes já são possibilidades mais concretas. Inclusive, vídeos deles, eles já estão com assessoria para fazer vídeos de apoio à pré-candidatura, para que a gente possa soltar nas redes sociais. O Zema vai ser candidato a presidente da República no próximo pleito. Ele quer percorrer as capitais. Já está confirmado o Zema? Não, ele não está confirmado. Ele tem a vontade de ser. Eu não posso falar aqui por ele, mas ele já declarou que ele tem essa vontade de ser candidato a presidente. Então, ele tem interesse em percorrer as capitais. E Teresina, por ser a capital de um Estado que, historicamente, sempre foi um reduto do PT nos últimos anos, nas últimas décadas, é prioridade para o Partido Novo nesse momento. Nós não estamos aqui numa campanha para brincadeira. Nós não somos aventureiros. Nós temos hoje uma perspectiva de apoio nacional do partido para uma campanha que realmente vai disputar a Prefeitura Teresina. Professor, o Brasil tem um sistema político onde o executivo é muito dependente do legislativo. E aí, por isso, tem muito aquela questão do toma lá, dá cá. Para ter uma base no legislativo, precisa entregar um cargo para vereador, precisa fazer toda aquela negociação, que muitas vezes acaba sendo muito mais negociada do que mesmo negociação. Como é que o senhor vai fazer uma vez, se o senhor vier a ser eleito prefeito, para conseguir ter uma base no legislativo sem adotar esse tipo de prática? E o seu secretariado? Ele também vai passar por uma espécie de seletivo, assim como o senhor passou para ser candidato? Sim. Nesse primeiro momento, uma das minhas prioridades é consolidar os pré-candidatos a vereadores. Então, eu faço um chamado para que o cidadão comum, neste momento, que são pessoas corretas, que não têm nenhum vínculo com a política, possam se inscrever, entrar no site do Partido Novo e se inscrever no processo seletivo de vereador. Essa mudança não parte apenas do executivo, a gente precisa ter pessoas comprometidas nesse processo seletivo e aprovadas como candidatas a vereador, para a gente ter a possibilidade de reduzir essa dependência. Estou falando a palavra reduzir, porque não tem como ser, obviamente, uma Câmara toda composta do meu partido. Agora me vê a cabeça, nós tivemos um exemplo, inclusive, a gente estava conversando, do vereador que está deixando o apoio do prefeito de Teresina, porque o líder do governo disse que ele tinha muitos cargos do governo, e ele disse, não, eu sou independente, a partir de agora eu estou pronto para ir na oposição. Esse tipo de comportamento, o senhor falou em seletivo para vereador, esse tipo de comportamento é aceito pelo novo? Não, esse tipo de comportamento, qualquer comportamento que quando pense em uma ação e pense, isso tem a ver com a velha política, com práticas antigas de política, isso não tem a ver com a gente. Então a gente quer primeiro montar um processo de candidatos a vereadores sólidos, para a gente ter uma atuação na Câmara, mas se municiar também de pessoas muito boas, porque a gente não pode fazer generalizações. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, por exemplo, de uma pessoa de um outro partido, que é inclusive de um partido tradicional, que tem práticas às vezes de velha política, mas que ele, enquanto pessoa, eu vejo a atuação dele fantástica dentro da Câmara de Vereadores, que é o Ismael, por exemplo. Ele pode ser, inclusive, candidato a vice-prefeito de outra chapa. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer elogios aqui, nesse momento, a boas pessoas. Minhas falas não são aqui para agradar ninguém, com nenhum cálculo político. Então nós precisamos juntar boas pessoas, que têm boas propostas, que tenham interesse em mudar a Terezinha. Agora, claro, nós temos consciência que, para isso, precisa de um legislativo comprometido. Um outro instrumento que a gente pode ter é o controle social. Na minha gestão, na Prefeitura de Terezinha, e eu falo que acredito muito nisso, que a sociedade clama por mudanças nesse momento, nós vamos implantar processos de transparência e de controle social das contas públicas e de prestação pública. A sociedade não vai saber o número geral. Foi gasto tanto com a educação, tanto com o saldo, tanto na construção desse hospital. A sociedade vai saber detalhes específicos, tem um portal da transparência para fiscalizar cada número, cada recurso de qualquer agente público, que hoje ainda é tudo muito obscuro. Isso facilita muito para impedir qualquer prática errada de qualquer poder, de qualquer tipo de poder. Por exemplo, e a última pergunta que você fez, que é quanto ao secretariado, sim, nós fazemos processo seletivo para secretário por capacidade técnica. Qualquer cidadão comum em um novo ganhando a prefeitura de Teresina poderá se inscrever no processo seletivo de secretariado. Isso não é uma falácia, isso não é um sonho. O Zema, hoje, governador do estado de Minas Gerais, fez isso, teve processo seletivo para o secretariado dele. Inclusive, tem um processo seletivo, no momento, para cargos menores em andamento, cargos de confiança lá. E, com essa gestão técnica, ele transformou o estado de Minas Gerais, que estava um estado falido, quebrado. Ele equacionou as contas públicas e, hoje, o estado de Minas Gerais é um dos estados que mais crescem no país. Professor, o senhor é o pré-candidato do novo. A gente tem um pré-candidato também do PT que se chama Fábio Novo e está até usando o slogan de que o novo sempre vem. Agora, nesse momento, a deputada Bárbara do Firmino, que é do Progressistas, está no seu primeiro mandato, está anunciando na Assembleia Legislativa do Piauí que apoia Fábio Novo. A gente está aqui anunciando em primeira mão. Como é que o senhor vê esses conchavos na política? A Bárbara está apoiando o Fábio Novo? Nesse momento, ela está anunciando o apoio a Fábio Novo na Assembleia Legislativa do Piauí. Antes de qualquer coisa, eu acho que ela é adulta para tomar as decisões dela, mas eu fico triste porque eu tenho uma admiração enorme pelo pai dela, porque foi meu professor no curso de Economia na Universidade Federal. E eu acho que não é muito o caminho que o pai dela seguiria, mas enfim, são decisões pessoais, são escolhas, ela tem todo o direito, ela como pessoa adulta, eu desejo muito sucesso para ela na carreira política. Como ela hoje é um agente público, a gente tem que torcer sempre pelo sucesso dos nossos agentes públicos, dos nossos candidatos. mas o que eu posso te dizer é que aqui nós temos Novo de Verdade, então nós viemos combater essa velha política. Então nós vamos falar muito isso na nossa pré-campanha e posteriormente na campanha. Nós vamos mostrar por que nós somos o Novo de Verdade, por que a gente quer trazer mudanças que possam combater a velha política. Então nesse momento inicial, estamos apenas começando ainda conversas mas eu não quero tecer, não vai fazer parte da minha campanha, eu espero que não, não é meu objetivo, eu falo isso que às vezes fulano, ciclano, beltrano, quer falar por você, mas na minha boca eu não tenho interesse em fazer ataques pessoais a ninguém, eu quero montar uma campanha propositiva, eu não tenho perfil, o meu perfil sempre foi, você me perguntou no início quem é o Tony, as pessoas falam muito isso, é uma pessoa muito educada, é uma pessoa muito correta, eu não quero entrar em nenhum embate pessoal, esse não é meu objetivo, eu quero entrar em embates de ideias, de propostas, e o que eu posso te dizer é que as ideias e propostas de outros candidatos que se propuserem colocar o seu nome até o momento, não tem nada de novo. Isso foi um dos motivos que me fez sair da minha zona de conforto para entrar nesse processo eleitoral, porque não é fácil, eu vou ter que abandonar, uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é estar dentro de sala de aula, eu vou ter que dedicar menos tempo às minhas empresas e aos meus negócios, e ter que praticamente sair disso para estar dentro hoje de uma pré-campanha e de uma campanha, hoje eu já estou vendo isso pelo meu tempo e por essas mudanças que já começaram a acontecer na minha vida de uma semana para cá. para eu estar aqui não é atrás de dinheiro de política, eu graças a Deus eu posso dizer que eu construí uma carreira bem sucedida nas profissões que eu me propus e as pessoas sabem disso e consideram isso. Eu não estou aqui e faço esse compromisso olhando nos olhos de vocês e para essas câmeras para que esse vídeo se em algum momento da minha carreira eu desviar desse comprometimento que ele seja usado inclusive contra mim se eu fugir dos meus próprios valores. eu não estou aqui para me vender a nenhum partido político eu não estou aqui querendo ter um percentual legal nas eleições para barganhar uma secretaria não é esse o objetivo e eu tenho consciência eu sou adulto e sou responsável para ter noção desse vídeo e dessas afirmações que eu estou fazendo nesse momento. Esse não é o nosso objetivo aqui tem novo de verdade. Feitosa Costa alguma... Gostaria de saber mais a respeito do processo de escolha se você tiver mais alguma informação mas eu acho que a gente deve dedicar um pouquinho a essa atenção aproveitar aqui pedir aqui pedir aqui a... É, eu acho que a termo é esse em choque quando falaram que a gente está publicando agora lá no portal do Pão já está lá na manchete quando informaram o gente Bárbara anuncia apoio a Fábio Novo gente, Bárbara a Bárbara que estava semana passada com o Silvio quinta-feira passada dizendo que jamais apoiariam o PT criticando o próprio Fábio Novo o que disse é aqui que aqueles que não tiveram que não estavam que hoje estão no PT que hoje estão no PT ela disse bem aqui ela parece que não o professor está aqui dizendo que o vídeo pode ser depois as pessoas podem ir atrás do vídeo para ver se ele está falando exatamente ela não se preocupou com isso pois é dizendo que aqueles que hoje estão no PT que trabalharam com o pai dele com o pai dela não são feministas então ela hoje está dizendo daqui a pouco a gente vem com mais interessante eu repito eu não estou aqui para julgar nenhuma decisão da Bárbara eu não estou aqui para dizer se o que ela fez nesse momento é certo ou errado eu apenas disse que isso me causa muito espanto porque eu fui eu convivi com o pai dela enquanto aluno eu fui aluno dele no curso de economia da Universidade Federal então quando você falar uma pessoa ligada ao Firmino associada ao PT causa espanto em qualquer pessoa e realmente é algo difícil de acreditar estou acreditando que vocês não teciaram eu dou aula onde? eu dou aula no Centro Universitário de Santa Agostinha eu quando estava no meu mestrado na Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais estava lá inclusive como professor e pesquisador já eu recebi um convite para retornar a Terezinha sempre a minha cidade gostei daqui já morei fora morei em outras capitais e escolhi estar aqui em Terezinha por gostar daqui que esse convite envolvia um projeto não só de ser professor só editor da revista científica lá que é um dos meios de vinculação científica mais conhecidos não só do Piauí como do país a gente é uma revista muito grande e esse trabalho estava incluso também esse trabalho de uma consultoria júnior voltada para as empresas do bairro que eu oferto desde que eu cheguei lá então vim em torno desse projeto depois disso mesmo ainda enquanto professor lá concluí meu doutorado na Copiá que é uma das melhores escolas de negócio do mundo uma das melhores da América Latina que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro na época passei também em segundo lugar na UNB passei na na Rec Montreal do Canadá e a Santa Agostinho como sempre disse não, fique aqui com a gente porque você está desenvolvendo um bom trabalho e nós queremos você conosco eu tenho esse sentimento de família por isso que eu nunca abandonei lá já resolveram esse problema da sua terra Marcolândia de água até hoje é um problema enorme eu vi tão caótico os problemas das nossas cidades tão básicos nós estamos falando de água eu gostaria até de falar aqui diante das câmaras que eu sou de Marcolândia eu sou piauiense porque teve um jornalista que colocou num blog de Araripino a Pernambuco como se fosse um forasteiro como se fosse fazendo uma crítica isso Marcolândia fica na divisa do Piauí e Pernambuco e todos nós cidadãos pela cidade piauiense cidadãos Marcolândia pela cidade não ter um hospital a gente tem que para nascer ir até a cidade vizinha que fica a 20 quilômetros que é Araripina já no estado do Pernambuco é metade da distância Teresina Altos por exemplo então infelizmente a cidade não tem uma infraestrutura básica e para nascer precisa mais estar lá mas eu sou piauiense sou de Marcolândia eu morei lá até os 11 anos de idade quando como retirantes modernos que antigamente era no pau de arara mas na época foi no ônibus amarelo da Gontijo então eu fui com a minha mãe ela era professora do estado e do município na cidade de Marcolândia eu fui com ela no ônibus da Gontijo com os fritos lá a gente se mudou para Belo Horizonte buscando melhores uma melhor vida lá lá ela montou um ferro velho um desmanche que a gente entende por ferro velho uma loja de peças de casco de forma legal claro ela comprava o carro batido do leilão da prefeitura e a gente desmontava aquele carro você já está preparado porque se você crescer nas pesquisas a turma vai atrás desse negócio aí saber se não tinha comprado algum carro roubado pode pode atrás então eu com 11 anos 12 anos estava lá já num desmanche de carro em que eu chegava em casa à noite e simplesmente a coisa única branca que tinha na minha cara era o olho então a gente tinha que tomar banho com sabão homo sabão em pó para tirar aquilo por exemplo até uma história de vida bonita que o eleitor vai conhecer um pouco mais no decorrer desse processo eleitoral e o novo tem tempo né Gustavo porque tem deputado federal tem tudo o novo tem tempo de TV tem 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 uma representação do congresso você sabe aí mais ou menos não eu estou entrando ainda não como um político experiente eu sou novo eu sou gente como a gente eu sou um cidadão comum que decidiu colocar o tempo de TV de acordo com a representação do congresso né nada disso e o novo tem deputados federais nada disso inicialmente a ideia foi um projeto político calculado com fins eleitoreiros então agora eu preciso aprender um pouco mais e já estou lendo muito sobre coeficiente eleitoral sobre todas essas questões porque o que eu entendo mesmo é de gestão e o que Teresina precisa é de gestão eu fui eficiente e sou eficiente nas minhas empresas e eu entendo que hoje a gente precisa de uma melhor gestão em diversas áreas nesse transporte público caótico que a gente tem hoje nessa saúde em colapso a educação com professores em greve como a gente viu agora recentemente é isso que é falta para a cidade capacidade de gestão e eu quero trazer o conhecimento da iniciativa privada para o setor público muito obrigada pela entrevista muito boa entrevista agora o público pode conhecer quem é o pré-candidato a prefeito Terezina Tony Kerley do Partido Novo obrigada pela disponibilidade eu que agradeço pelo tempo fico extremamente feliz pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui e agradeço ao Terezinense que nos escuta neste momento e convido a se filiarem e entrarem no processo seletivo de vereador do Partido Novo a gente vai para um rápido intervalo você se inscreve lá no site e simplesmente não precisa se filiar antes para isso você pode se filiar apenas caso seja aprovado por exemplo e não é nada de outro mundo não precisa assustar você não precisa ter o conhecimento do mundo todo o partido vai avaliar se você duas coisas são básicas nesse processo seletivo se você tem um alinhamento com ideias com propostas do partido se você não tem um alinhamento suas ideias e propostas são algo que fogem completamente as ideias do partido e um segundo ponto se você realmente é um cidadão que está entrando na política querendo uma transformação de verdade e não entrando na política apenas para se beneficiar de forma eleitoral com aquilo receber algum dinheiro por causa disso é uma entre e que o grupo aqui que os amigos